E um dos argumentos de quem é contra a remuneração gradual da Folha é de que as ofertas de emprego sejam afetadas negativamente. Mas, ele está de volta, o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, estava em missão top secret pelo mundo, mas um dia ele conta por que ele estava fora do ar, mas voltou. Muito bem-vindo de volta, meu caro, estávamos com saudades. E você vai explicar, então, se a volta dessa cobrança pode colocar empregos em risco? Esse é um argumento, Yuri, que os setores da economia, os 17 setores, sempre citaram durante essa discussão ao defender a manutenção desse regime tributário diferenciado. Essas empresas, esses setores, entre os quais o setor de comunicação está incluído, inclusive, citam que a volta desta cobrança, mesmo que de forma gradual, uma escadinha da volta do imposto, pode gerar impacto no caixa das empresas e aí as empresas podem, eventualmente, cortar postos ou não contratar. É um argumento válido, já que o custo cresce, de fato, para a empresa. Mas os economistas que estudam o mercado de trabalho são claros ao dizer, Yuri, que não é o tributo, não são os impostos que geram ou não geram empregos. O que gera emprego é a confiança do empresário de que lá na frente haverá demanda para demandar, de fato, o trabalho de mais pessoas. E isto é o que gera emprego. Agora, do ponto de vista econômico, observar esta decisão neste momento em que o país praticamente tem pleno emprego é um bom momento. Então, se houver algum tipo de impacto negativo, ele será diluído neste momento aquecido do mercado de trabalho atualmente, que só tem trazido boas notícias para a equipe econômica.